E aí povo bom, nesse vídeo... A avó! Bom gente, nesse vídeo, como vocês viram, me... E nesse vídeo eu queria falar pra vocês me mandarem temas Porque eu tô sem tema pra gravar vídeo E se eu não tenho tema pra gravar vídeo, não tem vídeo E se eu não tenho vídeo, o canal... Não tem tema E minha avó me interrompe de novo E se eu não tenho tema pra gravar vídeo, não tem vídeo E não tem vídeo... Caraca! Mano do céu! E aí eu não consigo gravar E aí, se eu não tenho tema, não tem canal Então eu quero que vocês me mandem... Deixem nos comentários Então a minha avó acaba de desligar a luz Então, até esqueci o que eu tava falando Então eu quero que vocês me mandem temas Aqui nos comentários Nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Então... Me mandem mesmo Compartilhem esse vídeo para várias pessoas verem E se mais pessoas verem, elas vão mandar mais tema Mais tema Mais tema E eu tô precisando de tema Então, urgente Compartilhem Deem seu joinha Inscreva-se no meu canal, né? Porque, sabe? E é isso, gente O vídeo de hoje foi isso Beijo Até o próximo vídeo E essa iluminação aqui na minha cara Que todo mundo viu, né? Tipo... Tô terminando o vídeo, hein, gente? Quase Beijo 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 Aoi Aoi Aoi